Sejam bem-vindos a mais uma parte do Equipe do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zang. Então na última parte nós tivemos um conflito intenso lá em Hakra F que deu certo até a sobrevivência. Ainda bem, porque eu não queria perder aquela província de jeito nenhum. E agora estamos aqui para continuar nossa expansão nessa região aqui dos anões. Então agora o Malus finalmente limitou todo mundo que estava aqui e podemos seguir aqui em direção às outras províncias. Junto com a ajuda dessa senhora aqui, porque eu vou colonizar a região com ela, para não gastar minha reposição de exército. Aqui minha Arca Negra não vai conseguir me ajudar, estamos bem longe das regiões marítimas. Talvez eu pegue também essa região de Nagashizar aqui, porque tem um ponto estratégico aqui. E eu estou curioso para saber qual que é, porque é uma província nova e tem a ver com Nagashi. Parece interessante. Bom, aqui, pode colocar as estradas. Vamos parar o deck. Pode tirar esses cristais negros de um de metrônomado aqui. Que eu não vou deixar antes do seu exército. Vem para cá, agora que a gente vai fazer uma brincadeira aqui nessa cidade dos Reis da Tumba. Fazer uma baguncinha. Se quiser ir para cima de mim da outra vez, né? Está na hora de devolver o truco. Só não vou pegar província realmente, porque se eu sair daqui, a minha manutenção vai dobrar. Aí eu vou ficar com 1.400 de manutenção aqui. Então vai cair minha renda em 700. O que não fica muito baixo, mas ainda assim eu gostaria de manter. É uma coisa muito fácil ganhar dinheiro com os elfos negros, como eu já disse. Mas você também tem que construir uma pinca de coisa para ficar forte. Como toda facção, né? Mas temos que construir um monte de coisa aqui porque já temos uma província dividida. O que dificulta mais renda na nossa vida. Mas é um começo bem legal esse do malo. Você ter duas pontas extremas do mapa para cuidar. Você tem que viajar todo um caminho para lutar contra facção. Você já está lutando em duas frontes. Ah, essa galera que já fez isso antes de mim. O inimigo poderia morrer em qualquer lugar. Agora, ainda não alcança aqui. Poderia ter explorado os ruins, então, se eu não alcançava. Terra dos Lobos. Aqui tem uma região nova. Talvez tenha Skaven aqui em cima. Tá, coloca agora aterramento. Na verdade, coloca o canalizador arcano. É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Essa aqui vai reduzir a maltenção dos palos soturnos e dos géridos, né? É interessante. Bom, eu pretendo usar essa arcaneca para ficar pegando tesouros enquanto estamos fazendo vários nadas com ela. Então, eu vou melhorar o exército dela aqui para essa função. Tem que conseguir mais coisa de recrutamento aqui, que tá fraco. Na hora que eu precisei, eu me ferrei, né? Malekith toda hora. Ele vai lá, baixa nas facções que estão lá em cima, aí ele desce e perde as duas cidades. Aí ele volta, pega a cidade de novo, desce e perde a cidade. Já fez duas vezes. Tem um mod que tá na oficina aí, que o Malekith não é afetado pela corrupção do caos. O que até faria um pouco de sentido, já que os elfos negros sempre trabalharam com o Norskan para atacar os elfos nobres. A profundeza de Karagoff, eu realmente gostaria de melhorar você agora, mas como eu já disse, tem outro destino para esse dinheiro. Aí, mais uma província inteira. Só falta sete agora para fazer a missão aqui do rei feiticeiro. Coloca aqui... Ordem pública seria uma boa para estabilizar essa bagaça, vai. Nossa, o Karaka Azul já tá aqui do ladinho, já. Quanto que eu vou ganhar de pilhagem aqui? 2.700? Parece muito bom. Tem um regimento animado que você pode pegar aqui. Eu acho que tá em cooldown, né? Não dá pra gente pegar. Não tem o dinheiro também, mas eu acho que tá em cooldown, pelo que eu lembro. Faz muito tempo que eles morreram. Tem alguém saqueando aqui. Será que é os orcs? Que ainda não morreram? Tá, Karaka. Vamos procurar o que fazer enquanto isso. O ruim é que a gente tá numa região presa do mar, né? Tipo, a gente não consegue passar pro outro lado. É, então a gente não vai ser incomodado por aqueles exércitos de pirata, porque eles não vêm nessa região. Não tem como eles chegarem aqui. Poxa. Aí eu deveria zoar de ter essa arca aqui, falar a verdade, hein? Porque não tem pra onde a gente ir. Tinha que ter um caminho de algum jeito pra chegar do outro lado. Será que eles pensaram nisso quando eles colocaram essa arca aqui? Porque faz sentido ter a arca aqui. Tô aguardando essa rebelião aqui pra ganhar mais escravos. Mas agora que eu gastei o dinheiro da colonização ali, a gente pode juntar pra conseguir a guarnição lá em Hagraef. Também tem que colocar a guarnição aqui, né? Mas tudo é o seu tempo. Agora que eu tô chegando perto, né? Você não é besta. Onde vocês estão, velho? Os traidores, Pardec e cidadão Kane. O senhor tomou conhecimento de um plano que ameaça o seu reino e veio até a corte para trazer os conspiradores capturados. Como lidar com essa situação? Torturados até a morte? Você tava escondendo alguma coisa? Aí te ganho tesouro. Não, torturados até a morte. Quer dizer, abraçar eles até a morte. Se não, agora a gente me deu turno de ferro. Olha o casador aí. Vou dar uma emboscada pra ele aqui. Vê se ele cai. Aparentemente vai ter a rebelião de novo aqui, né? Então já fica ali dentro da fortaleza de Vorag mesmo. Eu ainda não vou ter o dinheiro que eu preciso pra construir a guarnição lá. Então eu vou... Mas por que eu nem sei se eu começo a investir em exército aqui, viu? Porque se eu não consigo ir pra lugar nenhum... Pra que eu vou querer exército na minha arca? Tá, põe esse aqui de cavalaria. Cadê a construção dos gélidos? Ah, cidade pequena não dá pra construir. Isso aqui, level 4 e 5. Ok, templo de Kaine. Aqui eu poderia colocar as construções das sombras. Pra dar uma força. Eu penso fazer uma arca negra aqui, ó. Porque aí eu saio andando aqui toda a costa e tal. Saio explorando tudo. Pegando tesouro. Mas pera, nossa rainha dá mais uma melhorada, velho. Tá muito baixa, hein? Espero que minha emboscada dê certo. Esqueça isso aí, malekife. Toda hora você vai aí, mano. Vem, vem. Vem, 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 casador. Ah, ele tá nem pro outro lado, velho. Ah, mas ele voltou em marcha. Ih, nossa. Agora você se ferrou, meu amigo. Você foi atacar os orgs e voltou em marcha ficando meio emboscada. Parabéns. Ok, vamos tentar pegar mais um vez isso de magia. Caso você já esteja no meu canal ao tempo, você já sabe que os anões quase não tem mobilidade pra lutar. Então é bem tranquilo de você atacá-los. Pra você ter mobilidade. No caso, a gente tem bastante. Já vou dar uma olhada aqui na carru... Não, eu vou dar uma olhada agora na carruagem de gélidos do nosso... Como é que é o nome dele? Malanar? Malanar. Na carruagem de gélidos aí. Tem até um cara pra ficar cuidando dos bichinhos pra ele. Esse aqui é o Gary e o Larry. Os bichinhos dele. Não sei o nome que eu venho até agora. Tá, pegar as artilharias dele e os projetos é o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui. Então eu vou jogar tudo isso aqui em cima dele. Minha galera de projéteis. Fica dois de cada lado. Eles tem um quebra-ferro e um martelador. Eu vou ter que focar neles, na verdade, com os arqueiros. Que vai ser a unidade mais chata de matar. O restante é só a gente atacopilar. Então, fica dois corsários aqui. Dois corsários do outro lado. Esparo as soturnas. Lanças pavorosas. Pode ajudar a pegar os arqueiros aqui. E acho que é isso. Na verdade seria bom colocar esses últimos lanços pavorosos aqui pra segurar... Essas pantalhas mais fortes deles. Acho que é isso. A minha maga pode meter um pendão assim e começar a batalha. Então eu já vou jogar aqui o pendão daqui pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você aqui. Você aqui. Você acerta esse quebra-ferros. Vocês também. Na verdade, um martelador e o outro quebra-ferro. Aí malas vêm aqui. Vocês vêm aqui. Na verdade aqui. 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 Malanar pega esses arqueiros aqui. Vocês pega essa galera aqui. Vocês essa galera aqui. Pega esse aqui. Pega esse canhão aqui. E acho que eu coloquei todo mundo pra atacar. Então eu vou colocar slow motion pra vocês apreciarem bem o momento. Primeiro pêndulo que vai acontecer aqui no meio, né? Anõezinhos voando. Lá vem os corsários dos dois lados. Já tem uns anões voando do outro lado ali. E agora, que seja o caos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Imediato. Onde é que é o cavalo? Taruki. Os anões dele aqui tentando fugir... Vamos usar aqui um Conduinte das Trevas para expulsar esses quebra-as-ferras marteladores deles, porque eles estão tentando fugir também. Não há salvação além da morte para vocês, meus caros anões. É, é casador, não foi dessa vez, meu querido. É, estava em marcha, então já estava com penalidade de liderança por isso, então a batalha foi bem rápida. Ok, vamos escravizar os anões aqui. Por ser teimoso, os conservadores vão dar ótimos escravos. Escudo de magia. Esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana e já contou com diversos dolos do passado. Escudo de magia. Beleza, agora posso avançar aqui sem nenhum problema, porque o exército dele já era. O pico do meu corda está mais para baixo aqui, né? Mas a gente pega Caraca Azul primeiro, não tem problema. E provavelmente vão precisar de novos nomes, né gente? Porque Caraca Azul é nome de anão. Oferta contínua de escravo. O trabalho nunca acaba. Infelizmente esses coitados infelizes estão sempre à disposição para cumpri-lo. Isso aí. Não é escravidão, eles fazem por vontade. Bom agressor. Um bom ataque requer guerreiro experiente e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Matador de anões. Mais uma vez o grande rei foi derrotado. Mas não tenha dúvida que ele irá voltar algum dia. No entanto, seu famoso salão de tesouro está aberto para visitantes. Então a renda gerada por todas as construções locais e a produção de recursos comercializáveis. Domador de feras. Aumenta a investida de alguns monstros. Bom, eu ainda não tenho muitos monstros, então não compreço pegar isso. Pega esse daqui. Malanar, coloca pra você... Liderança. Pra ninguém correr enquanto você estiver perto. Acho que vou vir pra Caraca Azul mesmo. Não dá pra melhorar a cidade aqui pro level 3 pra colocar uma guarnição. Até valeria a pena, falar a verdade. Vai, vamos fazer isso, vai. Porque demora seis turnos já. A guarnição vai ser mais rapidinho pra construir e... Não estamos numa situação de crise igual eu estava antes. A guarnição deles é bem ruimzinha assim em construção, não? Eu vou tirar esse daqui e construir a construção das sombras aqui. Porque não tem nada, é 3 de guarnição. Pesquisa. Vamos colocar... Crescimento. Presão de crescimento. Estou aqui andando com o Almirante pra ver o que eu acho da minha vida aqui. Aqui, aparentemente, não tem nada. Almirante Loh, brintadinho. Vai fazer nada aqui. Será que eu posso dispensar ele e recrutar ele lá em cima? Falaram pra eu subjulgar a tropa de prata. Eu não acho que seria legal subjulgar eles porque... O meu conceito de subjulgar, no caso, seria... Pra imaginar que aquela facção ficava enviando escravos, né? E aí, no caso, se eu subjulgar um vampiro, Esses mortos rios só vão obedecer ao necromante, não obedecem a mim. Então não ficaria legal, na minha opinião. Mas, fora isso, eu posso subjulgar qualquer facção. Todos podem me enviar escravos, não tem problema. Ai, meu Deus. O que você quer aqui? Cara, vai fazer outra coisa. Só porque eu saí da minha província. Severa, perfeito, meu senhor. O povo respeita as semblantes taciturnos. Eu acho que eu realmente vou ter que tirar o mod das corrupções Porque a máquina não consegue lidar com as rebeliões que aparecem. Três Noites de Inferno. Dá o nome de um filme isso aí. A Moira e a Hellebron... Eu acho, pelo menos. A Moira e a Hellebron ordenou que a noite da morte Seja ampliada em duas noites esse ano. As ruas de Garganefe são banhadas em sangue e vísceras Quando os moradores liberam a fúria e frustração que guardaram todo ano Em uma orgia de carnificina. Por consequência, o custo de recrutamento das elfas bruxas diminuiu. E a experiência inicial delas aumentou. Claramente, aquele filme de uma noite de crime copiou as ideias da Moira, então. Coloca a benção de Recarte. É fácil preterir a Tarte entre qualquer das graças de Recarte Que sempre presta muita atenção aos anseios dos elfos. Mas apenas os ignorantes pensam assim. Aqui pode colocar a voção de Guarnição. Agora lá em cima também. Minha renda diminuiu. Quase tá sem Guarnição aqui em Caraca Azul, que é ótimo. Queria só aquele bônus da Arca Negra de pilhagem, mas tudo bem. Vou ter que lutar isso aqui porque senão vou perder muita gente no exército. Então, vamo lá. Vamo lá. Vamo pegar mais ventos de magia aqui. Ok, vocês todos aqui vêm aqui quebrar o portão pra mim. Tem uma maga também né, já que ela tem montaria. Vocês vêm aqui primeiro. Depois vocês. Vocês peram aqui atrás. Vocês ficam aqui. Quem tá aqui ainda? Carroagem de flagelo também pode ficar aqui. Todos vocês vêm aqui quebrar essa bagaça. Vocês vêm aqui. Deveriam ter colocado malos numa... Sem montaria pra vim batalhar, mas tudo bem. O alcance de vocês é 145, mas é 125. É, então não tem como eu ficar atacando vocês sem ser atacado. Bom, vocês podem vêm pra cá. Quebra esse portão pra mim depois. Tem espingardeiros ali, então vou tomar bastante dano. Felizmente essa magia aqui do pêndulo não funciona na muralha. A Muralha. A Muralha. A Muralha. A Muralha. A Muralha. A Muralha. Vamos clicar de novo que eu sei que vocês vão bugar aí. O que vocês estão fazendo, meus senhores? Não tem nada de ignorar as escadas que eu mandei se colocar primeiro, aí estão dois subindo na mesma escada, gêneros. Parabéns. Gêneros incompreendidos essa galera. O Mozart está com saudade de lutar então acho que eu já vou trazer ele. Na hora da gente liberar um pouco de ódio. Esses nalico viram aqui. Estão tirando deles aí, Medusa. Estão tirando deles aí, Medusa. Estão tirando deles aí, Medusa. A galera vai fazer isso, mas tudo bem, vai. Se divirta. Agora vocês vêm aqui. Vêm aqui. Não consigo clicar na escada. Xargar está no meio da galera. Vêm aqui. Acho que eles tomam tanto dano aqui de volta. Vêm aqui para o murder. Espeiras. 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 Vêm aqui. Vêm aqui. Vêm aqui. Vêm aqui. Chegamos na artilharia deles Vamos tirar um pouco da liderança deles aqui Ou na verdade não Dá dano mágico para todo mundo ali E dano perfurante Agora vocês se ferraram, né? Todos de bons dano perfurante Agora vocês se ferraram, né? É só perseguir esses guerreiros anões aqui Até que eles fujam de vez Até aquela galera ali para mim, Malanar Aquele bônus não foi suficiente para vocês correrem? Aquele bônus não quer os guerreiros anões Não apareceu a caveira ainda, continua perseguindo Estou tentando pegar aqui o centro da cidade Falta só um teco Que provavelmente eles vão correr Que provavelmente eles vão correr E... Agora nós Agora é Agora acho que eles correram Atingimos o limiar de Matanza também Não dá um cenário muito bom para vocês não anões Eu desistiria Vamos jogar mais uma benção para a galera que está lutando aqui Quem sabe assim eles ficam mais incentivados a correr Quem sabe assim eles ficam mais incentivados a correr Que provavelmente ele fica no meio Eu venho de coração Acho que dá para roubar a vida a galera aqui de cima Não dá, não? Dá Me deem a vida de vocês Será que esse que as coisas também pega? Não Se pegar seria engraçado O tempo está acabando, nós! Nós estamos prontos para não nos sobreviver. O mestre, como você disse, é o Kain! Os bichos insistentes. Mais uma mentalidade de arco. Ok. Agora foi. Espoilar e ocupar parece bem interessante. Mas essa instabilidade me dá um certo medo de fazer isso. Fora ao menos 30 aqui por conquista. A gente vai ter outros lugares para filhar. Vou deixar isso aí por enquanto, que eu preciso da guarnição. Coloca o mestre do alistamento aqui. Alguém precisa garantir que a qualidade e quantidade dos recrutos continue satisfatória. Verdade. Regimento renomado aqui. Bestas da repetição. Cavalaria alada de projéteis. Mas acho que eu vou deixar isso aqui para o pardec. A ilha da pedra despedaçada daria para melhorar você agora. Mas acho que eu vou juntar para construir um negócio aqui das sombras. Mas posso colocar essa estrada aqui na... Na verdade essa aqui. De aumentar a renda gerada por escravos no templo de Kayne. Daqui a pouco vai ter rebelião aí para ele bater. Ahn... Pera, quem subiu de level? Malanar. O bicho está forte já, hein? Põe a liderança de novo. Agora a gente vai para o pico do rancor aqui. Provavelmente eu vim aqui antes pilhar essa região aqui. 2.100. Mais 4.000 aqui de pilhagem. Eu vou pilhar essa ali primeiro. Não vou nem ocupar agora. Realmente. Nosso senhor Lobrin aqui está abandonado. Acho que eu vou tentar fazer, dispensar ele e recrutar de novo. Senão ele não vai fazer nada na campanha. Pacto de inagressão. Eu queria a cor comercial na verdade. Bom, esse vídeo também estou testando fazer os negócios dos 30 minutos que vocês me pediram, né? Vou deixar dois vídeos com 30 minutos e vocês me digam o que vocês acham dessa ideia. Então como já deu 30 minutos no caso, eu vou encerrar por aqui essa parte. Então caso vocês tenham gostado desse esquema de 30 minutos de vídeo. Para ficar mais fácil vocês assistirem, me digam que eu gravo sempre nesse formato agora. Mas eu quero ouvir a opinião de bastante gente. Não quero dois comentários no vídeo falando isso. Então, por favor, coloquem aí o que vocês acham desses 30 minutos. Ou vocês preferem mesmo meus vídeos de uma hora. Para a gente ver o melhor formato para a gente continuar gravando. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Malos Lâmina Escura. Até a próxima e falou!